Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo o que tem é um aleluia, aleluia. Fica simples para o meu, pois tudo o que tem é um aleluia, que o coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti há uma ação, me render aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo o que tem é um aleluia, aleluia. Sei que somos um rei, pois não tem nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. 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 Tchau, tchau.